E no terceiro episódio da 12ª temporada de Futurama, tivemos um impostor no meio dos funcionários da Planet Express, só que ninguém percebeu isso. O que acabou gerando muita treta e mostrou pra gente o quão FDP toda a tripulação consegue ser. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse novo episódio de Futurama. O episódio começa com os funcionários da Planet Express indo até Omicron Persei 8, onde trabalhariam no buffet da cerimônia de renovação de votos do Learn e Dying D&D. O que se você for parar pra pensar, é meio estranho, já que eles são uma empresa de entregas, mas vamos considerar aqui que eles estão fazendo uma entrega de comida. Mas, além disso, tinha uma outra coisa estranha nessa entrega. Todo mundo tava achando que esse cara aqui era o Fry, apesar dele não parecer nem um pouco com o Fry. E a missão até que acontece de forma tranquila. E a cerimônia de renovação de votos acaba sendo uma espécie de paródia de um casamento judaico. Onde no casamento judaico, é comum o noivo quebrar uma taça. Já no casamento dos Omicronianos, é comum o noivo quebrar o crânio do sogro. Além disso, também é costume eles gritarem molotov. E alguém joga um coquetel molotov nos noivos. Olha só as ideias dos caras. Mas calma que dá pra piorar. Porque no casamento dos Omicronianos, o casal lutava em cadeiras. Eles disparavam o buquê com uma bazuca nas convidadas. E não vou nem comentar a forma que eles comem o bolo. Mas, depois de tudo isso, a tripulação volta pra terra. E todos ainda estavam tratando o novo sujeito como se fosse o Fry. Só que diferente do Fry, ele era totalmente prestativo. E fazia todo o trabalho sem reclamar. Tá, mas quem que é esse sujeito? Pra entender isso, temos que voltar 23 anos no tempo. Quando o Fry tava se recuperando das lesões que sofreu no planeta Amazônia. Depois que foi condenado a morte por Snu Snu. E se você for fã da série, sabe do que eu tô falando? A melhor forma de morrer de todas. Bom, pelo menos eu acho. Mas enfim, depois de ter sua pélvis completamente esmagada. O Fry teve que tirar duas semanas de folga. E sem um funcionário, o professor e o Hermes foram até uma agência de empregos. Contratar um funcionário temporário. E depois de pedirem por alguém ingrato. E que pudessem xingar pela sua incompetência. Hermes e professor acabam contratando o Frank. O nosso cara misterioso. Só que o coitado do Frank não tinha personalidade. Basicamente ele era tão insignificante que ninguém ligava pra ele. E viviam se esquecendo que ele existia. Mesmo ele estando na frente das pessoas. No entanto, depois de descobrir sobre o seu trabalho como entregador. Que envolvia viajar pela galáxia. Frank fica super animado. Já que ele nunca havia viajado na vida. Porque ele apenas trabalhava. E assim, Frank acaba viajando pra todo canto. Entregando todo tipo de coisa. Além do mais, ele fazia todo o trabalho sem reclamar. E ainda por cima, tratava bem o Zoidberg. Mas mesmo depois de duas semanas trabalhando na empresa. O cara era tão insignificante que ninguém se lembrava do nome dele. Todos começam a ter muita raiva dele. Porque ele era otimista o tempo todo. E fazia tudo com muita empolgação. Diferente dos outros funcionários. E no último dia de trabalho do Frank na Planet Express. Todos acabam indo buscar uma encomenda na biblioteca. Acontece que no futuro, ninguém gostava de ler. E por isso, os livros eram obsoletos e esquecidos. E em alguns momentos, eles deixam a entender que no futuro, os livros eram considerados extremamente nojentos. E como todo mundo odiava os livros e teve um vazamento na biblioteca. Eles acharam melhor se livrar de todos os livros do lugar. E era justamente esse o trabalho da Planet Express. E assim, a tripulação resolve descartar tudo em um depósito de livros. Basicamente um planeta onde eles despejavam todos os livros como se fossem lixos. Olha só pra vocês verem. Tinha montanha de lixo, quer dizer de livros, pra todos os lados. E depois de descartarem os livros, todos vão embora. Só que eles simplesmente esqueceram o coitado do Frank pra trás. Porque ele era tão insignificante que todos se esqueceram completamente que ele existia. E assim, o Fry volta das férias. E 23 anos se passam sem ninguém lembrar do coitado do Frank. Mas aí, quando eles estavam se preparando pro casamento do Lerne. Fry comenta que estava muito cansado e que tinham 23 anos que ele não tirava férias. E só assim é que eles param pra pensar o que tinha acontecido da última vez que ele tirou férias. E se lembram que tinham deixado o coitado do funcionário temporário no lixão de livros. E como o planeta lixão ficava próximo a Omicron Perceioito. O professor autoriza que eles parassem lá pra pegar o cadáver do cara. Só que pra espanto de todos, o Frank ainda estava vivo. Só que ninguém ainda se lembrava do nome do coitado. Ele então explica que pra sobreviver todo esse tempo, foi obrigado a comer livros. Que era a única coisa que existia naquele planeta. Além de moscas. Porque ele também tinha comido larvas de mosca. E assim, eles levam o Frank pra se limpar. E dizem que ele podia usar qualquer produto de higiene que quisesse do Fry. Porque ele nunca usava. E depois de se limpar, o Frank tem uma ideia bastante ousada. Ele se veste como o Fry e usa uma técnica maluca de hipnose. Pra hipnotizar toda a tripulação. E fazê-los acreditar que ele era o Fry. E assim, todos vão embora daquele planeta. Só que dessa vez, deixando o coitado do Fry pra trás. Que era o único que não tinha culpa nenhuma pelo que aconteceu com o Frank. E assim, o Frank assume a identidade de Fry. E vive a vida dele por seis semanas. E mesmo sem perceber a troca graças a hipnose. Os funcionários começam a perceber coisas estranhas. Como por exemplo, a produtividade da empresa tinha aumentado inexplicavelmente nas últimas semanas. E nesse mesmo período, eles começaram a gastar mais sabonetes. Além do mais, o cheiro de CC na empresa tinha diminuído. E percebendo que tudo isso tinha começado logo após entregarem o bolo de casamento. Eles começam a pensar no que podia ter acontecido pra essas mudanças. E depois de olharem os registros da nave, eles descobrem que tinham parado no lixão de livros. Só que ninguém se lembrava disso. Já que o Frank tinha apagado isso da memória deles. Mas determinados a descobrir o que tinha acontecido, eles resolvem voltar pro lixão de livros. E sem opção, o Frank teve que ir com eles. E obviamente que isso deu muito ruim. Porque eles acabam encontrando com o Fry, que parecia um mendigo. Só que graças a hipnose, ninguém acreditava que o Fry era o Fry. Porém, ele tinha fotos pra provar que era o verdadeiro. E com isso, de alguma forma, ele consegue quebrar toda a hipnose. E sem escolha, o Frank teve que admitir toda a verdade. Mas mesmo assim, ninguém se lembrava dele. E ele teve que explicar de novo que era o empregado temporário. Que eles deixaram pra trás naquele lixão por 23 longos anos. E segundo o Frank, seu único passatempo naquele lugar, eram dois livros que não estavam mofados. E um deles se chamava A Arte de Flang Fu. Uma arte de controle da mente milenar. Basicamente aquela hipnose com os olhos que o Frank estava usando o episódio todo. Mas o que Fry não conseguia entender, era porque o cara queria ficar no lugar dele. E o Frank explica que é porque a única vez que ele realmente foi feliz na vida, foi quando trabalhou na Planet Express no lugar de Fry. E queria apenas sentir isso de novo. Mas como seu plano falhou, Frank diz que iria partir pro plano B. Abandonar todos naquele lixão pra sofrerem igual ele sofreu. Porém, o cara não sabia pilotar a nave. E rapidamente, ele acaba caindo com ela. E assim, sem opção, ele acaba indo pro plano C, que era matar todo mundo. E como o cara não parava de atirar feito um doido pra todos os lados, o Bender acaba desenvolvendo um plano pra poder pará-lo. Que era usar uma pimenta super potente que estava na nave, pra criar uma granada e cegar o inimigo. E pra conseguir pegar essa pimenta, eles resolvem entrar de fininho pelo motor traseiro da nave. O que acaba expondo eles a altas doses de radiação. Só que graças a toda essa radiação, quando eles entram na nave, acabam perdendo a memória recente. E se esquecem completamente do Frank. E por isso, eles simplesmente vão embora. E deixam o coitado do Frank pra trás de novo. Mas se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. das maiores atrocidades médicas cometidas pelo Zoidberg. Corre lá pra ver que tá bem louco.